E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos com o quê? O quê? O quê? Unboxing! Uhul! Dá alegria! Então, gente, esse aqui eu comprei esse item usado, né? E muita gente me pergunta onde que eu acho algumas coisas. Então, gente, eu encontro pelo Google mesmo. Eu digito o nome do produto que eu quero e aí eu vou vendo as imagens, vou vendo os sites e vou procurando. Simples assim, gente, sério mesmo. Porque algumas coisas que eu trago, tem coisas que são mais fáceis de encontrar, outras mais difíceis. Então, o que eu faço? Eu dou o Google. Simplesmente isso, gente. Não tem muita magia, muita frescura, não. Então, aqui estamos com este item, né? Vamos ver o que é que eu comprei, né? Na Enjoei. Olha que fofinho! Ai, que bonitinho, gente! Olha isso aqui! Que fofinho! Gente, olha, vendedores que mandam coisas fofas assim conquistam meu coração. Sério! Ai, que lindinhos! Então, eu comprei esse item usado na Enjoei, gente. Então, assim, Enjoei, Mercado Livre, o Facebook lá, aquela parte de vendas. Gente, vai procurando tudo, sabe? Eu vou caçando tudo. Ultimamente, eu tenho parado um pouco por causa da correria, né? De procurar os itens pra estar trazendo aqui. Mas, é... Vou ver se eu, né? É... Tento ir de novo atrás. Esse aqui eu achei bem interessante. Eu paguei um preço bacana, né? E ela mandou... Gente, que fofura! É... Aí, então... E nisso, gente, da gente estar procurando, a gente acaba encontrando produtos mais baratos e que a gente nunca viu. Então, eu sempre recomendo pra vocês estarem procurando, né? E eu dei uma olhada, mugi e tal, vi esse aqui e comprei, né? Um preço bacana. É uma marca que eu não conheço. E vamos olhar. Pelo jeito, tá novinho, gente. É a oportunidade, né? Da gente estar sempre procurando. Deixa eu ver aqui se ele tem algum lacre, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tem um durex aqui. E aqui tá... Gente, ah... Será que tá lacrado esse item, gente? Que coisa! Vamos ver aqui. Você sabe que unboxing demora, né? É porque a gente tá numa conversa. Eu tô abrindo aqui junto com vocês, né? E é isso, gente. Não tem como eu já abrir e já, tipo, puh! Mágica! Já tá aberto, né? E é esse processo mesmo. É bom pra ver direitinho como é que chegou, né? De expectativa. E tá difícil abrir, mas vamos lá. Nossa, gente. Bem legal isso aqui, hein? Olha. Nossa, gente. Tá novinho. É o que eu falo, gente. As oportunidades, né? Tá novinho mesmo. Olha. Tá até lacrado, gente. Gente, a pessoa não abriu. Ela comprou e não usou. Gente, então esse aqui é um pastel oleoso. Olha que legal. Vem aqui o... O encarte, né? Falando sobre. É... Tem francês, tem inglês e tem espanhol. Né? Ai, que legal, gente. Nossa, um papelzão, né? Falando das técnicas e tal e... E é isso aí. Depois a gente vê com mais calma. Que bacana. Aí... Nossa, bem... Opa! Bem interessante, gente. Olha como ele vem disposto, né? Até pra colocar assim, ó. Ai, que legal, gente. Que chique! Só que aí virar e já, né? Aí já vai ter esses problemas. Mas, gente, eu gostei mesmo, viu? Vamos olhar as cores aqui, né? Olha, não foi aberto, gente. Isso aqui é um achado, né? É o que eu falo, gente. Oportunidade. Vai procurando. Eu soltar, ó... A minha pesquisa foi pastel oleoso. Ou giz pastel, ou giz de cera. Na verdade, comecei com giz de cera, né? Olha só que legal, gente. Então, são... É... 48 cores, né? E tá falando que é fácil de usar. Aplicação uniforme. Ai, tem a lista de cores aqui, né? Tem preto, azul, azul acinzentado. Tem aqui falando sobre cada cor. Mas, gente, a gente vai tá fazendo testes, tá? E vamos fazer o desenho. Sim, né, gente? Vamos abrir, né? Ai, que legal. Não vejo a hora de tá testando isso aqui com vocês. Né? Pra ver como é que é. E eu vou tentar ver se eu acho mais coisas, né? Sobre esse giz. Que eu achei bem interessante. Gente, foi um achado muito bom. É o que eu digo, gente. Tem que procurar. Não adianta... É... A gente ficar só esperando... É... Algum lugar ou outro ter. Tem que sair caçando tudo, gente. Tem que sair caçando tudo. E vocês acabam encontrando, tá? Eu acho que é isso. Por enquanto, gente. Pera aí um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá a gravação. Já estão cinco minutos. Mas esse vídeo, ele é bem curtinho mesmo. É mais um unboxing. Assim, pra tá mostrando pra vocês, né? Que é possível, sim, encontrar material mais barato, né? Esse aqui eu não lembro quanto eu paguei. Eu acho que eu paguei 50 reais. 50 reais nesse aqui, né? E vendido como item usado. Não, mas usado, ó, gente. Lacrado, né? Então é isso, gente. Vocês querem encontrar algum produto, qualquer coisa? Dá ao Google. Não tem mistério. Não tem mágica. Vai lá, digita o nome. Procurem imagens. Procurem tudo. Sempre vai aparecer alguma coisa, né? E sempre vai persistindo. Tem vezes que eu fico uma semana, um mês procurando aquilo até eu encontrar. Geralmente eu encontro, né? Mas é persistência mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Sério, gente. Eu tô assim porque eu tô boba. Que, assim, pela foto, eu não pensei que estaria tão bom assim. Sério mesmo. E vocês podem ter essa surpresa, né? Então, gente. Ai, gente. Isso aqui, ó, de gatinho ainda. Que fofinho. Eu vou guardar com todo o meu carinho. Então é isso, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Não esqueçam de dar um joinha, comentar, tá bom? E de se inscrever. Porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai falar assim, ó. Tem vídeo novo aí, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente. Fui. Tchau, tchau. Tchau.